Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, o meu momento delícia de cada dia, né? Porque é o tempo de estar com você, conversando com você sobre temas que nos ajudam aí no nosso dia a dia e como é gostoso poder receber o seu feedback, o seu carinho através de mensagens, através das nossas redes sociais. Eu quero hoje mandar um abraço carinhoso pra todos vocês, eu não vou citar nome porque se a gente cita e esquece pessoas, aí de repente fica ruim, né? Mas então eu quero mandar um abraço carinhoso pra todos vocês e quero destacar o pessoal aí de Salvador que tem mandado mensagens gostosas pra gente, o pessoal de Natal que tem, ó, tô acompanhando aqui por Natal também, Manaus, Belém, queridos amigos que estão sempre presentes aí com a gente, Brasil afora, né? Brasil afora, o pessoal de São Paulo, o pessoal lá de Porto Alegre também, de Campo Grande, Mato Grosso, né? Que tem mandado mensagens muito carinhosas pra gente, que Deus abençoe cada um de vocês, esteja presente com vocês a cada dia. Alguns de vocês são semeadores aqui com a gente, outros não, são telespectadores que nos acompanham. É uma honra ter todos vocês participando aqui conosco, não apenas no Cabeça Pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Querido semeador, muitíssimo obrigada porque você nos ajuda a chegar a todas essas pessoas, a tocar corações, a abençoar vidas. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, te dando, mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus, pra que a gente possa cumprir o que Ele mesmo nos mandou, apresentá-lo a todas as pessoas, em todos os lugares. E como é importante, né? A questão da televisão que chega onde, certamente nós não teríamos a condição de chegar, mas a televisão chega, o rádio chega e quando você semeia aqui na Boas Novas, você está permitindo que a gente alcance esses corações, essas pessoas, essas vidas que talvez não pudessem ser alcançadas por outras pessoas. E o ID de Jesus é pra que a gente use todos os recursos possíveis, todas as ferramentas pra apresentá-lo às pessoas. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Mais uma vez, que o Senhor abençoe cada um, cada um que nos acompanha, trazendo graça, paz, tendo misericórdia e, quem sabe, realizando os desejos do seu coração. Cabeça pra Cima de hoje, gente, vai falar sobre um tema que ele é absolutamente recorrente nos nossos dias de hoje, né? Com a justificativa, muitas vezes, de falta de tempo ou do estilo de vida moderno, principalmente nas cidades maiores, né? Grandes cidades, nas metrópoles, etc. Muitos pais têm dado, têm entregue os cuidados e a educação de seus filhos a terceiros, outras pessoas ou outras instituições. E olha só, todos nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos ter o trabalho da educação dos filhos sozinho. Mas a grande questão é, até que ponto a gente pode delegar, tanto os cuidados quanto a educação? Até que ponto a gente pode terceirizar? Qual é o impacto disso na vidinha e no desenvolvimento das nossas crianças? A gente quer refletir sobre isso com os nossos convidados de hoje. Começamos com o nosso informativo. Para muitos pais, cada vez fica mais difícil conciliar o trabalho e cuidar dos filhos. Muitos se sentem frustrados, com sentimento de culpa e impotentes diante da falta de tempo para estar junto aos pequenos. Por ter que deixar a educação dos seus filhos nas mãos de terceiros e não poder participar e acompanhá-los em suas atividades. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, feita pelo IBGE, mostrou dados preocupantes. Grande parte dos pais, ou responsáveis, não acompanha nem supervisiona adequadamente o desenvolvimento educacional dos filhos, com idade entre 13 e 17 anos. Segundo o levantamento, 27% dos pais não sabem que os filhos faltaram à escola nos últimos 30 dias. Outros 20% desconhecem o que esses jovens fazem durante o tempo livre. Também chama a atenção o fato de que 51% dos responsáveis não verificam se as tarefas escolares foram cumpridas. Já 32% deles não entendem os problemas e as preocupações dos filhos. É isso aí, né gente? Olha só, não entender os problemas e as preocupações dos filhos, né? É o final aí do nosso informativo. Mas para a gente entender o outro, tem que conhecer. Não dá para a gente entender alguém que a gente não conhece, alguém com quem a gente não convive, não é verdade? Então, essa proximidade, ela requer intimidade, né? É assim com o pai. A gente vai entender melhor Deus se nós o conhecermos mais. Ele nos entende completamente porque ele conhece cada um de nós até assim a pontinha do fio do nosso cabelo, né? Hoje a gente quer refletir sobre essa questão de educação dos filhos. É um tema até certo ponto preocupante nos nossos dias, mas que a gente precisa falar sobre ele e precisa entender como é que isso impacta a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e, consequentemente, dos nossos jovens. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio a pastora Elisabeth Nácio, ela que é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia. Eu já estava com saudade. Sei que você voltou aqui mais recentemente, mas voltou... Não, não foi teu marido que voltou? Foi meu marido. Teu marido, né? Então tá, retiro. Mas foi com Rebeca, né? Isso. E faz tempo que você não volta aqui comigo, um prazer enorme te receber. Prazer meu também, Celeste, principalmente com esse assunto de hoje e bem preocupante essa pesquisa aí, né? 32% não sabem nem conhece os problemas, 51% não participa dos deveres de casa, que isso, né? E olha a fase que colocou, de 13 a 17 anos. Exato. Porque a gente poderia colocar a fase mais preocupante. Verdade. Então vamos ter um programa, assim, bem abrangente e vai ser muito bom. Acho que vamos conseguir algumas soluções boas, maravilhosas para esse povo aí que está ouvindo, para os nossos ouvintes. É, pelo menos para fazer pensar, né? É verdade. E bacana porque você é pastora, você é mãe, você é avó, né? Sou estudante. Sou estudante. Sou estudante. Também passo faculdade pela manhã, por isso que a vida não passa vir, né? Que coisa bacana. Então tem um monte de facetas aí que vão facilitar, inclusive, né? Na verdade, eu estou sempre querendo me educar, né? Me educar, porque eu penso que para os pais hoje educarem os filhos, eles têm que se educar primeiro. Isso não é meu, não. Isso é de coisas que eu leio. O filósofo brasileiro, ele fala isso. Eu esqueci o nome dele, é Sérgio. Não esqueci o sobrenome. Ele fala que os pais têm que se educarem primeiro para poder educar os filhos hoje. A gente só dá o que tem, né? É verdade. A gente só consegue dar o que tem. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas olha, quero apresentar para vocês também o Felipe Pires. Felipe é engenheiro, é líder de adolescente da Igreja Batista Vida e Esperança em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. É um prazer enorme ter você aqui pela primeira vez, na cabeça para cima. Pois é, estamos aí representando a galera de Bangu. Falou, pessoal do Vida e Esperança, estamos aí também, ó. Vamos ver, vamos ver se eu posso ajudar. Pai de primeira viagem, mas líder de adolescente, então a gente já pode ajudar um pouco nessa faixa etária aí dos 3 aos 17. Com certeza. Que é complicada, que exige atenção mesmo, mas é uma fase muito boa e é muito bom de acompanhar também perto. Então, vamos ajudar. Há pouco tempo aqui, há poucos dias, eu acho que a gente até conversou sobre adolescentes, né? Essa fase de adolescência que muitas vezes é vista como, alguns chamam de aborrecência, acham que é uma fase de irreverência, mas a gente tem constatado que, na verdade, é uma fase de busca do autoconhecimento, né? Tão importante. E quando a gente pensa nessa busca do autoconhecimento, a importância de ter gente boa por perto, né? Para ajudar nessa formação. Seu destaque para a faixa etária aí, preocupante e tal. E tão bom o Felipe que ele saiu agora da adolescência, né? Olha só a carinha dele. Ele está mais próximo do que a gente aí desse negócio. A cabeça está fresca ainda. É isso aí, é isso aí. E olha, queridos, completa o nosso time de hoje a Cristiane Braga. Vocês já conhecem, psicóloga clínica, psicopedagoga, já esteve também aqui com a gente na cabeça. Muitíssima obrigada. Obrigada, é um prazer todo meu de estar aqui mais uma vez com vocês. E eu espero contribuir bastante, porque sou psicóloga, atendo crianças e adolescentes. Então, eles chegam muito com essa demanda de estarem perdidos por conta dessa terceirização, dessa perda mesmo de referência. Sou professora também, então, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar o programa, como se tem jogado cada vez mais responsabilidade para a igreja e para a escola, né? Então, assim, também tenho essa experiência que sou mãe, dois adolescentes e estou por dentro do assunto. Espero poder estar ajudando e estou trazendo aí mais informação dos telespectadores. Você disse pai de primeira viagem, Felipe? Pai de primeira viagem. Menino, menina? Menino, Pedro, está ali no cantinho. Três meses de idade ontem. Então, estou muito feliz aí, está muito gordinho já, está bom. Já sou... Bacana, bacana, né? Bem, bem primeira viagem mesmo, né? Bem primeira viagem mesmo, né? Três meses, né? Três meses vivendo a empolgação dessa coisa maravilhosa, né? De ter filhos, filhos que são uma bênção, são herança do Senhor e que é preciso responsabilidade mesmo, né? Ter filho precisa ser uma decisão, a gente tem que amá-los porque é uma responsabilidade que fica. E a gente vive num tempo assim, né? Um tempo onde os papéis têm mudado muito e aí aqui a gente não está entrando no mérito se positivo ou negativamente, né? Mudança é sempre legal, o que a gente precisa é entender o contexto da mudança e aprender a lidar com essas mudanças, né? A gente tem entendido que aquela história de que o pai é o provedor, a mãe é educadora e isso não existe mais, nunca existiu na verdade, né? Os dois têm a responsabilidade de educar e que bom se os dois puderem prover também, né? Não tem essa questão, mas a mulher tem saído de casa para trabalhar e para o mercado de trabalho, o que é muito bom para ela como mulher, se é uma opção dela, né? Ou se vai por uma necessidade familiar, isso não reduz o papel de mãe. Agora, como é que a gente faz com essa questão da família, né? Do acolhimento, da educação, desse contexto todo, né? Um momento de mudança. O pessoal anda perdido? Eu acho que sim. Os pais estão completamente perdidos, como você falou, a mudança existe, o problema não é nem a mudança, é a velocidade dela. É muito rápido que as coisas estão mudando, não dá para a gente chegar, não dá para a gente aprender tão rápido assim, né? Então, eu vejo os pais muito perdidos, eu vejo os pais, uma das maneiras como eles delegam para a escola, para a igreja e para qualquer pessoa, que é um pedido de ajuda, me ajuda porque eu não estou conseguindo rejeito aqui, eu não estou conseguindo controlar. E é o que eu falei no começo, a gente precisa se reeducar. Como é que a gente se educa? Educação é ensino. Então, eu tenho que aprender de novo, eu preciso ler, eu preciso também ir para a internet, ver alguma coisa. Eu vejo mesmo, eu vou numa doutora e já vejo quem é ela, entendeu? Eu já vejo o que falaram, ou eu vou comprar alguma coisa num site, eu faço a mesma coisa. Eu preciso aprender aquilo ali. Eu estou fazendo faculdade de novo, aos 65 anos de idade, porque eu preciso aprender. Eu estou na área de psicologia porque é uma área que eu trabalho com isso a vida toda, mas eu estou aprendendo, porque eu não sei tudo. E também não sabia tudo quando criei as meninas, me perdia em algumas coisas, né? Mas aí o carinho ajustava, a atenção ajustava, o respeito ajustava, porque respeito pode ser antigo, mas não é velho. É isso aí. Entendeu? Tem o antigo e o velho. Então, eu estava estudando também, e alguns livros, gente, às vezes nem são de pessoas evangélicas, mas eles são tão bons. Claro. Eu li um livro, quem é uma educa, de um professor que morreu, acho que no ano passado, em Samitiba. Meu Deus do céu, aquele homem não é evangélico, a primeira coisa que ele falou, criança tem que ter religiosidade. Falei, hã? Aham. Aham. Não, e a gente fica muitas vezes achando isso, né? Eu só tenho que ler conteúdo de evangélico, nem sei. Não, por favor. Às vezes, se esse evangélico, ele não tem sintonia com a palavra de Deus, ele não conhece muito bem a Bíblia, cuidado com o que você está lendo, tá? Porque tem muita bobagem colocada por aí, dita por evangélico. O problema não é ser evangélico, é ser cristão, é estar em sintonia com a palavra de Deus, com aquilo que a própria Bíblia nos ensina. E é muitas vezes valores, né? Eu acho que quando o autor estava falando de religiosidade, é muito da gente ter algo de valor para transmitir para os nossos filhos, que eu acho que hoje falta muito também. Eu acho que a gente está numa sociedade onde os valores estão todos sendo revistos e não está sobrando nenhum. É isso aí. Tudo é certo, tudo é relativo, tudo é a gente... Então, assim, a gente passar valores para essa criançada que está chegando, para esses adolescentes que estão chegando, é muito importante porque muitas vezes eles não têm isso em casa, muitas vezes eles não têm isso em mais lugar nenhum. Felipe, eu acho que você tocou numa questão aí, assim, preciosíssima. A gente vive um tempo onde os valores estão sendo passados a limpo, né? Estão sendo revistos. A grande questão é, estão sendo revistos e estão sendo redefinidos por quem? Por quê? Com base em quê? E muitas vezes isso vem numa desconstrução que coloca muita coisa ruim no lugar, né? Desconstrói, não constrói nada no lugar. Não constrói nada com base sólida, né? Muda o princípio, mas a gente fica sem princípio nenhum. Exatamente. Fica no ar. Exatamente. Então, é perfeito. Eu acho que, efetivamente, à medida que as sociedades, elas evoluem, se renovam, que as pessoas se renovam, que as mudanças vêm num tempo tão rápido, né? Que a gente não tem nem tempo de aprender o que é, já mudou de novo. A gente tem que ter muita consistência dos conceitos, da ética, dos valores. E ter cuidado com o que a gente está aprendendo por aí, né? O que está substituindo o que a gente aprendeu aí ao longo do tempo, né? Cris, eu sei que você ainda não falou, mas eu já preciso ir para o intervalo. O pessoal já está dizendo ali. Acabou o tempo, acabou o tempo. Então, eu vou para o intervalo e a gente volta já, já para continuar conversando aí sobre educação de filhos. Tá bom? Vamos lá. É isso aí, queridos. Você tem se preocupado com a educação dos seus filhos? E aí, ao se preocupar, você tem buscado cobrar da igreja a educação religiosa dos seus filhos, cobrar da escola a educação formal dos seus filhos. Você tem, por exemplo, entregue à vovó os cuidados do dia a dia, mas como é que fica essa história? Ao entregar ou buscar ajuda para cuidar, para educar o seu filho, você tem mantido a responsabilidade com você? Esse é o grande ponto da história, não é mesmo? Porque ajuda todo mundo precisa. A igreja, ela está aí para ajudar, sim, na educação, né? Ela está aí, sim, a escola está aí, sim, para ajudar na educação. Mas como é que fica a nossa participação? A gente viu lá no informativo os pais que, como é que é, eles não acompanham, não supervisionam o que esses ajudadores estão fazendo. Eles não sabem, é o que o filho está fazendo, como é que ele está ocupando o tempo. E aí? Então, a gente acaba sendo atropelado, acho que os pais acabam sendo atropelados por essa mudança que vem acontecendo e eles perdem um pouco a noção. Um pouco a noção de que eles precisam ser referência para os filhos. Mesmo que eles tenham um tempo que eles têm que dedicar à igreja, que as crianças têm que ir para a escola, porque a escola, sim, é responsável pela educação formal, os pais têm que ser referência. E eles se perdem nisso, porque tem que trabalhar, tem que ganhar o pão, não tem jeito. E, às vezes, sai de casa às 5 da manhã, chega às 8 da noite, a criança, durante aquele dia inteiro, ela já foi educada, né? A escola educou, a avó educou. E aí, chega cansado, muitas vezes, né? Ah, não tem tempo, não tem paciência. Eu escuto muito isso. O pai não tem paciência para aguentar mais, é isso mesmo que eles falam, não tem mais tempo, mais paciência para aguentar o choro de criança. A inquietude. A inquietude da criança, que, na verdade, quando um pai chega, por exemplo, às 8, às 9 horas da noite em casa, ele vai encontrar uma criança cheia de energia por aquele pai. Porque ele precisa, porque ele necessita daquele pai, daquela mãe. Porque a gente tinha, antigamente, uma família onde, conforme você mesma falou, o pai era o provedor, a mãe era a que era responsável pela educação. Então, a mãe era aquela pessoa que ficava ali acarinhando, né? Dando todo o sentido para a criança de amor era a mãe. Muitas vezes, hoje, ela já não tem mais isso. E aí, a mãe, quando chega e não dá esse momento para a criança, ela vai se sentir perdida, ela vai se sentir triste, ela vai crescer dentro dessas consequências aí que vão estar sendo geradas. E vai chegar, então, aquela fase crítica dos 13 aos 17 anos, conforme ele falou, que metade dos pais aí não conhecem seus filhos. E aí, querem reclamar. Querem reclamar daquilo que não sabem, daquilo que não conhecem, porque lá atrás eles não deram a atenção que deveriam. E aí, quando chega, né, os 13 aos 17, muitas vezes a gente vai exigir uma intimidade desses filhos, um compartilhamento que não existe, não está ali. Porque aquele agora adolescente, ele não foi acostumado, né? A ter esse pai, essa mãe para contar a história, para ouvir. A gente gera uma carência, a gente tem visto muito isso, gera uma carência que muitas vezes é suprida fora. É uma carência que é suprida num namoro, é uma carência que é suprida em umas amizades, ou em referências muitas vezes negativas, ou em ideologias. Mas o fato é que a carência chega na adolescência, essa falta de atenção, ela cobra uma conta no final. E muitas vezes ela é suprida de maneira errada. Suprida onde não tem que ser suprida. As referências, elas são todas tortas, né? Na verdade, ela não é suprida. Essa carência não vai ser suprida nunca. E aí, vai ser um adolescente problemático, vai se tornar um adulto também, com suas limitações. Porque ele nunca vai se sentir amado, ele nunca vai se sentir como uma referência. Então, vai estar indo em busca de referências, conforme você falou, completamente erradas. Às vezes vai se envolver com bebida, com drogas, ou com pessoas de má índole. E vai gerar um pai e uma mãe torta no futuro também. E aí, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Uma consequência, uma ação gera consequência. Novas gerações que perdem. Se você conversar com os jovens de hoje, família já não é mais um sonho. Casamento já não é mais um sonho. Raras exceções, assim. Porque isso realmente foi deixado de lado. E muitas vezes, eles não têm essa expectativa porque não tiveram uma experiência boa em casa. Não tiveram uma experiência de família em casa. Não tiveram uma experiência de casamento feliz em casa. Isso é muito importante. A gente sempre conversa isso lá em casa, assim. Que a gente, como marido e mulher, a gente precisa buscar ser feliz entre a gente. Porque isso é educação para o nosso filho. E ele, no futuro, ele vai precisar ver a gente namorando. No futuro, ele vai precisar ver a gente se perdoando, discutindo, mas se resolvendo. Aprendendo a conversar, não mentindo, não escondendo. Então, assim, a gente tem um papel muito maior do que a gente imagina, né? Porque criança, ela aprende com tudo. Com o que você ensina, mas principalmente com o que ela vê. Ela aprende com o modelo, né? A criança aprende daquilo que ela vê, conforme você falou. Essa colocação também, bem legal, né? Porque muitas vezes a gente tem um discurso dos nossos filhos e uma prática bem diferente. Nas relações, né? Essa responsabilidade de... Eu até colocaria uma questão no que você colocou, Felipe, dessa história de expectativa de família, né? Perdendo essa questão da expectativa de família, perdendo a questão do casamento, né? Eu até acho que jamais as pessoas vão perder a expectativa de família, né? Desse entendimento, dessa busca da família, porque não tem jeito. É no seio da família ou a família, né? Núcleo principal que a gente vai ter lá, né? O pai, a mãe, os filhos. Esse núcleo do acolhimento, etc. Ou numa família que vai se formar, não sei como, mas que vai... Porque a família não é o teto com as pessoas dentro, né? A família, para mim, é o sentimento que une essas pessoas. Não é isso? A questão do acolhimento. É um desejo que, na verdade, já está dentro do ser humano. Porque nós já nascemos numa família. A gente sempre vai querer ser uma família, mesmo que diga que não, Mesmo que estejamos decepcionados, o que o Felipe falou, É essa decepção, né? Que se está tendo em algumas famílias. Mas a gente já tem dentro da gente, porque família foi uma ideia de Deus, E uma ótima ideia, que não vai acabar nunca. Ela sempre vai ser, assim, contestada, Sempre o inimigo vai querer derrubá-la, agora falando no ponto de vista espiritual. Mas ela é o alicerce dessa sociedade. Ainda que hoje estejam colocando outros tipos de família, né? Que a gente sabe que a escola tem que aceitar, Porque ela não pode, de forma alguma, Colocar algo que seja diferente fora da escola. Ao contrário, ela precisa abranger tudo. Mas que a igreja precisa continuar ensinando. E como a Celeste falou, a família está lá dentro. É igual amor a pai e mãe. A pessoa pode até dizer que não tem. Agora, Celeste, se você me permite, eu criei duas adolescentes, Mais ou menos da mesma idade, né? Um ano de diferença. E na adolescência, o nosso segredo lá em casa foi acordo. Foi acordo. Mas você só pode ter acordo com uma pessoa que você tem relacionamento. O problema das famílias hoje chama-se relacionamento. Hoje em dia, até para ganhar alma é relacionamento, que ninguém... Você quer acrescentar uma palavrinha ao relacionamento? Confiança. Isso. Segurança. Com certeza. Porque quando eu chego na adolescência e faço um acordo com elas, Eu já tenho uma vida lá atrás. Acertei todas? Não. Mas são minhas amigas até hoje. Entendeu? Mantém esse relacionamento até hoje. Então, quando chegou na época, a minha filha falou, Mãe, eu não quero estudar mais. Eu não gosto de estudar. Falei, ok, vamos fazer um acordo. Termina o segundo grau e eu não te perturbo mais. Juro. Dá beijar o dedinho. Se você terminar o segundo grau, eu não te perturbo mais. Ela terminou o segundo grau. No ano seguinte, eu cumpri a promessa. Fiquei calada. Aí ela, mãe, eu estou à toa, né? Podia fazer uns cursinhos no Senai, Fésio, não sei o que foi. É, que bom. Um ano de informática. No ano seguinte, ela assistindo TV. Poxa, a senhora podia pagar aquele curso ali para mim de marketing, de técnico? Vambora. Ela fez técnico de marketing. Depois fez faculdade de marketing. Já fez umas três pós-graduações. A pessoa que não queria estudar. Queria estudar. Acordo. Se eu tivesse falado, você vai estudar, porque você vai ser pobre a vida toda. Porque, meu Deus. Aí você começa a colocar numa caixinha que distorce o conceito. Com certeza. Que distorce o conceito, né? A gente precisa concordar que muitas vezes, e até pelo que essa própria geração agora tem percebido e tem vivenciado, os casamentos, eles são desfeitos com muito mais facilidade, né? A gente não se empenha mais em vencer os desafios, vencer as diferenças, buscar o comum para manter a relação. É mais fácil separar, né? Só que quando a gente não aprende a resolver problema, a gente vai transferir e na próxima relação vai ter problema também. Vai continuar. Isso vai virar uma sequência e os filhos estão aí vendo isso tudo, né? Que referência de pai, que referência de mãe eles têm para construir a família que você fala assim, ah, eles não querem saber de família apesar de precisarem. Porque o ser humano, ele é sociável. O bebê quando nasce não tem a possibilidade nenhuma de viver sozinho. Se você deixar uma criança só nascer, ali ela vai em poucas horas e vai morrer. Ela precisa de um cuidado, ela precisa de um amor, ela precisa de carinho. E quando eu falo cuidado, não é o cuidado de dar alimento, de trocar a fralda suja, não. O cuidado principal que não vai fazer a criança morrer é o amor. É o afeto. É de tudo isso que a gente precisa ao longo da nossa vida inteira. Eu acho assim que o que a gente busca ao longo da nossa vida inteira é ser amado. A gente ama porque a gente quer ter o amor. Então assim, qual é o melhor amor que a gente pode dar ao nosso filho? Quer dizer, qual é o melhor amor que a gente pode receber dos nossos pais? Se a gente recebe o amor dos nossos pais, a gente dá amor para os outros. Como você falou, a gente não dá o que a gente não tem. Então se eu receber amor, eu com certeza vou receber. E às vezes acontece também da pessoa que não recebeu amor e ela sente tanta necessidade de ter um amor que ela cria outros caminhos e vai dar amor também. E muitas vezes vai se submeter a situações críticas por conta de um amor que ela tem carência. Mulheres que apanham, apanham, mas dizem, ele me bate, mas ele me ama. Crianças que muitas vezes se deixam violentar por uma carência afetiva. Essa carência do amor muitas vezes nos faz perder um pouco a nossa identidade, faz perder, minimizar a nossa importância. A nossa importância como pessoa, o valor que Deus dá para a gente e a gente vai mendigar o amor, o carinho, etc. E perdendo muitas vezes, trazendo para a gente uma vida de sofrimento. Mas não é o que Deus tem para você não. É verdade. Não é o que Deus tem para você. Você é precioso para Deus e você não merece nem ser ofendido, nem você precisa se humilhar. Você não tem que apanhar para ter amor não. Porque quem ama não faz nada disso. Quem ama não faz nada disso. E a gente está aqui falando de educação dos filhos, né gente? E sempre tem essa coisa do chavão, de que a educação muda o mundo. Eu acredito fortemente nisso. A educação é o principal fator de mudança. Eu tenho aprendido a olhar para lá, Romanos 12, quando diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso para mim é puramente educação. Você vê alguma coisa que você questiona, você não se conforma e você vai buscar aprender. Você vai buscar onde é que está o outro lado daquela questão. E você diz, isso é diferente. Isso não é dessa forma. Eu estou mudando a minha mente. E aí eu vou agir diferente. Para mim, a educação, ela tem três elementos fundamentais. Ela tem o conhecimento, ela tem a aprendizagem desse conhecimento e ela tem a aplicação desse conhecimento. Se a gente não estiver falando desses elementos, eu sei, eu entendo e eu faço. Eu acho que não teve educação. Teve qualquer outra coisa. Uma das etapas, mas não teve a educação completa. Por isso que a gente diz que a educação, ela transforma. E o amor é um elemento fundamental nessa questão da educação. Eu já preciso ir para o intervalo de novo e eu quero voltar com vocês para a gente pontuar uma questão. A gente falou em terceirização dos cuidados e da educação dos filhos. O que é essa terceirização? E como é que a gente pode buscar ajuda, mas garantir o controle, a responsabilidade do que está acontecendo com os nossos filhos. Está legal? Muito bom. Então, vamos para o intervalo. Isso aí, você tem terceirizado a educação dos seus filhos ou você tem buscado ajuda? Mas você está no controle dessa história. Quem tem educado os seus filhos? De verdade? Como é que é essa história, gente? O que é essa terceirização? Ela é ruim? Ela não é ruim? Ela pode ser boa? Como é que é? Na verdade, eu vou abrir, mas vou passar para você, Filipe, que eu gosto de ouvir você. Você é muito espertinha, hein? Você gosta de ver o lugar. É, já viu, né? Ela gosta, ela gosta de... Eu só quero citar uma coisa. A nossa Constituição Federal, ela fala no artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então, a gente sabe que tem muita gente envolvida na educação dos nossos filhos, não aquela educação pessoal que essa é nossa, a educação familiar é nossa, mas a escola vai para a educação física, vai para a educação moral e cívica, vai para a preparação deles para depois. Então, a escola tem um papel maravilhoso, mas a educação familiar e a prioridade é a família, não tem jeito. Essa não pode faltar. Se a escola falha, se o Estado falhar e falha, vamos combinar, mas a família não pode falhar. Essa educação de casa, e citando a Bíblia, eu amo quando Deus errou o nome 6 e 11, fala, educa o seu filho andando com ele. Como é que é andando com ele? Eu estou caminhando com ele, não é dentro de casa aquela coisa pressionada, enjoada. No dia a dia, né? No dia a dia da vida. Levanta com ele, dorme com ele, vê televisão com ele, sai com ele, come no McDonald's com ele, entendeu? Então, a educação vai vindo, sem ser aquela coisa chata. E a criança vai aprendendo, porque todo ato educa. Todo ato educa. Só para passar, a educação para mim, para os pais, é prioridade. E eu estava lendo um artigo que prioridade não tem S, porque se é prioridade, já não é prioridade. Então, mesmo que o casal precise trabalhar pela sobrevivência, a gente não quer julgar isso. Mesmo que o casal tenha que sair de casa para poder melhorar a sua vida, mas tenha prioridade na educação. Encontre um tempo, encontre uma hora e chega junto ali, porque com certeza vai dar certo. Se você escolheu ser pai, porque ser pai é uma escolha, é sua prioridade, seu filho, seus filhos. Ainda que você tenha outras demandas, mas a prioridade é quem? Você pode sair de casa para ganhar o pão, para melhorar a sua vida financeira, porque tem os filhos, né? A gente faz isso. Não, porque eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. Mas eu não posso esquecer que eu estou saindo de casa por ele. E por ele eu tenho que voltar. Eu penso, inclusive, Cristiane, que a gente deve aprimorar esse conceito de dar uma vida melhor. A gente quer mesmo dar uma vida melhor para os nossos filhos, mas dar uma vida melhor não é dar coisas. Eu ia falar exatamente isso. Então, fala. Então, vou contar a história do que a gente está vivendo agora, né? Porque eu tenho, acabei de falar que eu tenho um filho de três meses, né? Está ali no cantinho, dormindo agora no colo da avó, inclusive. Então, eu e a minha esposa, a gente decidiu nesses primeiros meses, Minha esposa está na licença maternidade, né? E eu estou em transição de carreira. E nessa de, pô, já vou procurar por um emprego novo e tudo mais, a gente conversou, sentou e a gente pensou assim, cara, a gente tem condições de os dois ficarem em casa nesse início? E a gente olhou para o orçamento, viu tudo assim, a gente viu o que dava. E a gente optou por, nesses primeiros, pelo menos nesses primeiros dois, três meses, assim, nós dois ficamos em casa e eu pude acompanhar. E é uma coisa assim, que eu sou suspeito a falar, porque eu sempre tive o sonho de ser pai. Desde, acho que desde, antes de eu casar, eu já tinha o sonho de ser pai. Então, é, é, quando veio o Pedro, eu fiquei assim, quero ficar com ele o tempo inteiro. E eu quero ficar mesmo, quero acompanhar, porque a gente, a gente que é pai, às vezes a gente fica muito numa posição muito ingrata, porque a gente perde muito o início, né? Porque a mãe tem a licença, mas o pai não tem. Então, a gente fica, é, em outros países a gente até observa mais isso, se Deus quiser, você vai chegar aqui um dia. Mas, é, a gente não tem. A gente optou por isso, de, de realmente ficar em casa. E nós estamos os dois em casa, cuidando dele, focando nele, tudo mais. E a minha sogra tem sido uma parte fundamental nisso também, porque ela também tem ido lá para casa, ajudado a gente muito. É, mas uma coisa que ela sempre fala, tipo assim, não, eu venho para cá para ajudar na comida. No início ela ajudava também na roupa, na lavagem de roupa, tudo mais. Mas ela, ela sempre falava isso, eu estou ajudando na casa para vocês poderem ficar com ele, cuidar dele, tudo mais. E isso tem sido muito legal. Eu estou ajudando na infraestrutura para vocês darem, né? Tempo. Porque, é o que você falou, ninguém é pai sozinho. E a gente realmente precisa, principalmente a gente que é de primeira vez, a gente tem muitas inseguranças. A gente não dá conta de certas coisas e tudo mais, dá conta da casa, dá conta dos filhos. Então, os avós, eles, na medida do possível, eles são muito importantes. Se der para ter, é ótimo que tenha, ou então outra pessoa da família e tudo mais. Mas é realmente isso, é o que você falou, ser pai é uma escolha e quando a gente escolhe, a gente precisa assumir a nossa escolha. Então, é o que a gente tem feito lá em casa agora. Isso, no caso, os pais, eles precisam dos avós. Eles são necessários, sim, e eu acredito que a maioria dos avós aceitam essa demanda, assim, de peito aberto e felizes por isso. Feliz. Mas a gente tem que ter o limite. Vamos explorar. Essa parte é sua, porque você é o pai, você é o responsável. E os avós fazem aquilo que eles podem, aquilo que eles podem para ajudar. E muitas vezes, quando esses limites, eles são perdidos, os pais, eles têm que voltar e falar, não, peraí, eu estou errado, o que eu estou fazendo aqui? Se o avô está ocupando muito o meu papel, isso vai dar problema. Lá na frente, isso vai dar um problema. Se o pai, né, deixa muito, demanda muito essa responsabilidade para o avô, vai chegar um momento que ele vai olhar e vai ver que o filho não tem ele como referência. Tem o avô. Ele tem os avós. Ele tem os avós. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esses limites, eles têm que ser bem estabelecidos. Lá em casa, eu tenho uma sorte, porque meus filhos têm três avós. Três avós. Então, assim, cada um do seu jeitinho sempre me ajudou bastante. Sempre tive a sorte de sair para trabalhar fora, nunca precisei pagar babá. Mas elas sempre souberam exatamente o momento delas ali na relação. E até hoje, eles têm 16, a menina tem 16, a menina tem 19. E elas me ligam, o Cristiane está precisando de mim? Ah, estou, não, não estou. Aí elas vão para lá, me ajudam e eles já estão grandes, né? Mas, assim, é muito bom a gente saber a relação e saber esse limite. Em que momento cada um é necessário. Às vezes é uma das, talvez essa seja uma das maiores encrencas, né? Essa questão dessa relação, nossos filhos com nossas mães, né? Nossos pais, com os avós, nesse contexto da educação. Porque essa história dos limites, ela precisa ser entendida por todos, né? Porque muitas vezes, os avós cuidam, cuidam, cuidam das crianças, os pais delegam tudo, mas na hora que um avô, que uma avó, de repente, vai chamar a atenção, o mundo cai. Não é porque você não pode fazer isso, etc. Mas eles também não fazem para poder estabelecer a questão do respeito e dessa história toda, né? E muitas vezes, são os avós que não conseguem entender os seus limites e querem desautorizar os pais. E aí a confusão fica estabelecida, né? Isso acontece quando... Desculpa. Isso acontece quando o pai, no caso agora avô, ainda não vê o seu filho como uma pessoa adulta. Como um homem, como uma mulher que agora é responsável pelo seu filho. E essas confusões acontecem nesse momento. E essa terceirização, toda terceirização, ela traz problema, inclusive no emprego. Você vê que no emprego, a terceirização, você perde os direitos que você tinha como empregado. E a terceirização da televisão, você vai pagar um preço por isso. De deixar só na mão da babá. Você paga uma pessoa e larga lá. Você vai pagar um preço, porque a babá também só vai alimentar e vai... Não vai fazer o que você deveria fazer. Ou vai ensinar as coisas que ela tem para ensinar. Com certeza, porque é o que ela tem. Quer dizer, a gente vai pagar... Largou com o pai e mãe, você vai pagar um preço, porque eles vão se apegar e vão meio que se tornar donos. Porque eles também estão velhos e precisando, carentes de fazer alguma coisa. Então, eu quero para mim, me dá para mim. Mas aí você vai tomar de volta. Dos dois lados, vai sofrer. Toda terceirização vai te trazer um preço muito alto. Você larga para a igreja. Gente, você larga para a escola. Quanto tempo a escola fica com o seu filho? Cinco horas. Pelo amor de Deus, o dia tem 24. E são cinco horas e uma sala tem no mínimo 30 crianças. O que aquela professora pode fazer de educação familiar na vida do seu filho? De educação de relacionamento. Ela não tem condição. Ela está ali para ensinar outra matéria. Então, toda terceirização, seja ela de trabalho ou de entregar filho para alguém, você vai pagar um preço. Pensa bem se você vai querer pagar esse preço. E quando estiver pagando, não reclama. Tenta pelo menos trabalhar ou remediar aquilo que, de alguma forma, já saiu do controle. O bom é que não se deixa passar tanto tempo, né? Pois é. Porque depois, às vezes, já não consegue voltar. Só sobra o quê? O choro, né? Os lamentos. Porque, na verdade, a gente busca ajuda. A gente vai usar, sim, e ter a igreja como um ponto de ajuda para a doutrina, para a agregação, para as informações, né? Para o estudo da palavra. A gente vai ter a escola na formação do conhecimento, etc. Mas, aquele tempo agora de, como é que foi seu dia? Vamos lá, o que aconteceu? O que é que teve? Uau, isso. Mas, foi isso que foi falado? Mas, e aí? Como é que é? Olha, isso aqui. E aí, no que a gente acredita? Como é que a gente vê? Isso aqui a mamãe acredita que está certo? Papai acredita que está certo? Isso aqui está certo? Isso aqui não está certo? E aí, você vai fazer os ajustes, você vai trabalhar nessa formação. Se você não se aproxima, se você não estabelece compromissos, se você não gera confiança, como é que você vai saber o que acontece, o que é que ele está aprendendo e para onde que ele vai? É aquilo, né? O seu filho, ele não tem que aprender o que é família na escola, o que é família na igreja, ele tem que aprender o que é família na família. Na família, é verdade. Se não for assim, não dá para saber. Isso é muito interessante, porque quando a gente, na escola, eu como professora, dentro do conteúdo, né, ali do currículo, e em certos momentos você fala o que é religiosidade, você fala o que é família. E muitas vezes, quando a criança não tem essa referência de família, é difícil trabalhar. É difícil trabalhar. Elas não entendem, elas se sentem ofendidas, às vezes, de forma inconsciente, enfim, porque elas não têm aquele referencial que você fala de família, que é o amor, é o respeito, é o cuidado. É complicado trabalhar com criança a respeito de família quando tem esses problemas. É porque, na verdade, ela vai ouvir os conceitos que a escola está dizendo, ela vai ouvir os conceitos que a igreja está dizendo, e ela vai dizer tolinhos. Ela não tem em casa. Eu sei o que é uma família. Eu sei o que é uma família. Não tem, né? Muito bem como é que funciona esse esquema. Ou ela vai dizer, gente, não é assim, família é como ler em casa, entendeu? Meu pai me ama, minha mãe me ama. A gente, né, ela vai comparar, porque o que vai prevalecer é aquilo que ela vive. É o modelo que ela tem. Com certeza. É o olhar que ela tem. Eu não quero deixar passar, porque você falou um negócio, né, na relação com suas filhas, que eu não quero, eu não posso deixar passar. Eu vou ficar incomodada. Que é assim, você falou de erra. Eu erro também, né? Eu erro também. Que coisa boa. Que bom que você erra, né? Porque todos nós erramos nessa relação. E esse erro nos traz e traz para os nossos filhos exatamente a percepção de que nós somos humanos como eles. E eles aprendem que a gente erra ao longo da vida. Mas aí, o que a gente faz? A gente vai e aprende com esse erro, supera esse erro e caminha para um ponto que é bacana. Não tenha medo de errar. Só erra quem faz, né? E o erro, ele é bom para nos impulsionar e nos trazer para o caminho correto, né? Assim, a gente também está educando nossos filhos, né? Está educando. Gente, ó, e meu tempo já foi para o espaço, eu já tenho que ir para o nosso último inverno. Ah, eu estou lá. Ah, eu estou lá. É, vamos lá. Então, a conversa, né? Isso aí, né, gente? Gente, olha, eu sei que falar é muito fácil, né? É mais complicado, é no dia a dia a gente poder fazer aquelas coisas que a gente muitas vezes sabe, mas não consegue fazer acontecer. Mas nós acreditamos sinceramente que quanto mais a gente sabe e a gente coloca uma vontade no coração de botar em prática o que a gente sabe, as coisas têm mais chance de acontecer. E é por isso que a gente conversa aqui sobre esses temas, para ajudar você a refletir, a prestar atenção em situações e a buscar estar mais próxima dos seus filhos. Porque se você teve filhos, você tem uma responsabilidade, sim, com eles, né? Não tem jeito, não tem jeito. Que papo bom, gente. Gostei, abenço. Muito bom mesmo. De poder conversar, não é? Tendo que é sempre pouco, a gente quer mais. Rápido. Agora, é bem melhor a gente ficar com esse gosto de quero mais, né? Do que a gente dizer, caramba, não tem mais o que falar sobre o assunto, etc, né? É verdade. Então, é isso que a gente quer mesmo deixar para o nosso telespectador, para que ele possa dizer, puxa, eu ouvi isso aqui, queria conversar e buscar pessoas, né? Às vezes buscar o pastor, o seu líder na igreja, buscar amigos para conversar sobre o tema, buscar escola e começar a aprofundar e se aperfeiçoar cada vez mais, né? Eu queria agradecer, efetivamente, a presença e participação de vocês pelo papo bacana e mensagem final de vocês. Só que eu vou hoje partir para a mensagem final com pergunta, tá? Para vocês se despedirem com pergunta aqui colocada. Para Cris, eu vou dizer assim, Cris, como você, que mensagem você deixaria para o nosso telespectador com relação aos impactos, né? Da, 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 de uma delegação sem manter a responsabilidade da educação. Então, é, o pai e a mãe, eles têm que perceber que esses terceiros setores aí, né? Eles estão ali para contribuir e, de forma a contribuir, eles são parceiros. A igreja é uma parceira, a escola é uma parceira, os avós são parceiros. Então, é todo mundo ali junto, fazendo a sua parte, ninguém entrando na alçada de ninguém, no espaço de ninguém. E o principal referencial sempre vai ser a família, a nuclear, os pais. E vai ser sempre esse referencial que a criança vai levar para o resto da vida. Então, ela vai ter essa noção do amor, do carinho que ela recebeu. E se ela não tiver essa noção, as consequências vão ser muito ruins. Porque a criança vai entrar na fase da adolescência, que é a fase mais difícil, aí a fase mais complicada, sem saber exatamente o que é amor, né? O que é o carinho que ela deveria receber. E ela pode procurar de forma errada, em lugares errados. E não saber, de fato, amar. E passar o resto da vida procurando um amor que ela não recebeu. E aí, conforme você mesmo citou anteriormente, ela pode se subjugar, pode buscar amor, pode ter referências, achar que um comportamento inadequado é um tipo de amor. E isso pode ser muito ruim para o resto da vida inteira. Não só enquanto ela é criança e adolescente, mas a vida inteira. Então, assim, pais são referenciais e são os principais, é a principal referência de uma criança. E o que fica torto, né? Nessa fase da infância e adolescência, pode ir torto para o resto da vida. Vai torto. Vê que eu disse pode, tá? Porque sempre tem jeito. Felipe, como que a igreja, rapidinho, como que a igreja pode ajudar nessa responsabilização dos pais pela educação dos seus filhos? Você que trabalha com adolescência. A igreja, ela tem o papel de transferir os valores, acho que principalmente isso, os valores daquilo que é correto, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu acho que a igreja também tem um papel, muitas vezes, de suprir o que muitas vezes não se ouve em casa. A gente tem várias famílias que chegam para a gente desestruturadas, adolescentes que não têm referência de pai, adolescentes que perderam seus pais, adolescentes que os pais não assumem seu devido papel. E a igreja muitas vezes vem para suprir, suprir com muito amor. Eu acho que a igreja tem que entender que ela está ali para amar, está ali para cuidar, está ali para reproduzir o amor que Deus Pai tem por nós, reproduzir também por aqueles que chegam ali. Então, eu acho que a gente tem que cuidar de quem chega, cuidar de quem chega muito bem. E ajudar esses pais, né? A se encontrarem, a assumirem a sua responsabilidade, né? Porque aí, isso é que vai garantir a sustentabilidade aí desse desenvolvimento dessa criança, né? E querida Elizabeth, e aí, como que essa família pode utilizar melhor o seu tempo, apesar de trabalhar fora, apesar de ter todos os seus envolvimentos, mas garantir esse cuidado, esse amor, essa educação para os seus filhos? Bom, primeiro a família tem que reconhecer o que já perdeu e o que ainda tem, né? E a Bíblia diz no Salmo 128 que para essa família tem uma mesa. Quando fala de mesa, fala de relacionamento, porque mesa ninguém fica de costa um para o outro. Então, mesa é aquele tempo, aquele lugar de conversar, de se relacionar. E eu quero muito que as famílias tenham muita esperança. Nada está perdido, como você falou, nada está perdido. Porque Deus é um Deus de esperança. E a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará. Mesmo que alguma coisa tenha ficado ruim, ela pode voltar. Então, eu quero dizer para você, pai e mãe, se eduque, estude. Veja em que você pode ajudar seus filhos, porque eles estão sabendo mais do que a gente. Então, vamos estudar, vamos ver artigos, vamos ver internet, vamos ver alguma coisa, porque a gente vai poder ajudá-los melhor. Os assuntos hoje são polêmicos, homossexualidade, ideologia de gênero. E a gente tem que saber sobre essas coisas para, nessa mesa, a gente se relacionar bem. Errou, tenta acertar. Pede perdão, fala que você não está bem. Cansei de pedir perdão, cansei de falar, filha, me convence, me convence. Deixa você me convencer. Por quê? Ela pode até me convencer, ela pode estar certa. Então, nem sempre nós estamos certos. Pais, se eduquem, porque vai ser muito mais fácil a educação deles, com certeza. É isso aí, é isso aí. Todo filho precisa de um pai, precisa de uma mãe, né? E nós temos a nossa força no nosso querido pai, no nosso querido Deus. Aí, a nossa contribuição está dada. A gente espera que você possa, efetivamente, se envolver e se preocupar com a educação dos seus filhos. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco. Obrigada a vocês, queridos, que estiveram aqui, nos ajudando a refletir. E a gente termina o programa com a Daiane Alves, cantando para a gente. Paz. Do que me adianta ganhar? Paz. 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 Paz.